Olá, boa tarde a todos que nos escutam agora ao vivo no YouTube e os que vão escutar posteriormente no canal do Real Gabinete. A gente está reunido agora em mais uma tarde, mais um encontro do uso Brasilidades, Práticas e Trânsitos, com mais uma mesa de comunicações em torno das literaturas de Portugal e Brasil, hoje trazendo um pouco das literaturas africanas, com a mesa Cartografias Releituras. O meu nome é João, eu vou mediar o encontro hoje, também apresentar, eu vou encerrar a mesa, mas antes de eu retornar para apresentar a minha comunicação, eu vou apresentar também que a gente vai ter a fala da Júlia Goulart, com a comunicação Atravessamentos e Releituras nas Cartografias Moçambicanas, a comunicação do Pedro de Souza com Calunga, uma releitura de um navio negreiro, e a minha, do João Machado, com a comunicação Rui Duarte de Carvalho e Alder Macedo, mapeamentos. Então, gostaria de dar boas vidas a todos, a todos que vão apresentar, a todos que estão nos escutando, nos vendo. O chat está aberto, estão todos convidados a fazer comentários, se quiserem, depois das comunicações poderemos ler perguntas, se forem realizadas pelo público. E, depois de cada uma das apresentações, nessa ordem que eu listei aqui para vocês, a gente se junta novamente na mesa, nós três na tela, para que possamos conversar um pouquinho sobre algumas questões que tangenciem as nossas falas. Então, sem gastar mais o tempo aqui, eu vou botar a Júlia na tela, que vai ser a nossa primeira apresentadora, a nossa primeira apresentação. Oi, Júlia, boa tarde. Oi, João, boa tarde. Olá, pessoal. Boa tarde. Posso começar, então, João? Então, apareceu para você? Acho que o slide já está aí na tela, certo? Então, acho que com isso funcionando, o palco é seu. Eu vou me retirar aqui, no final eu volto. Tá bom, obrigada, João. Bom, boa tarde. Eu sou a Júlia Goulart, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas em Literaturas Africanas da UFRJ. A minha orientadora é a Carmen Tindó e minha co-orientadora é a Paula Tavares. E eu queria começar hoje a minha fala agradecendo ao Real Gabinete, agradecendo ao Marlon, agradecendo ao João, à Mônica e ao Pedro pela oportunidade de estar aqui falando. É sempre bom voltar a esse espaço e falar um pouco sobre literatura. A minha comunicação de hoje, ela se chama Atravessamentos e Releitura nas Cartografias Moçambicanas. E eu vou falar sobre um conto do João Paulo Borges Coelho, que é um escritor moçambicano, que se chama A Força do Mar de Agosto, que está no livro Índicos Indícios, na parte 2, que é Meridião. E eu queria começar a minha apresentação, na verdade, com uma epígrafe de um outro autor, que é o Agostinho Neto, que é um escritor angolano, de um conto chamado Náusea, que ele diz o seguinte Ninguém sabe o que está a fundo do mar, calunga brilha a superfície, mas no fundo, o que há? Ninguém sabe. Então, a partir dessa leitura, dessa epígrafe, eu gostaria de começar. E eu quero, com essa comunicação, buscar os atravessamentos e as releituras nas cartografias moçambicanas a partir desse conto do João Paulo Borges Coelho, A Força do Mar de Agosto. E eu gostaria de pensar uma cartografia literária moçambicana que vai atravessar as diversas faces da nação. E o mar vai ser esse espelho que vai refletir a história de Moçambique. Mas antes, eu gostaria de começar pela capa dos dois volumes da obra, que é essa aqui. Essas duas capas de dois livros diferentes, o volume 1 e o volume 2, foram publicadas pela editora Indira, que é uma editora moçambicana. E é interessante que, quando eu coloco essas duas capas, uma do lado da outra, como vocês podem ver aqui, a gente tem a formação de um rosto completo, o rosto de Moçambique. E o conto que eu escolhi para analisar vai fazer exatamente um retrato moçambicano que vai pensar essas dinâmicas histórias, formar um rosto particular da cultura moçambicana por meio da literatura, assim como esse projeto gráfico da capa do livro também vai pretender. Então, acho que é importante a gente começar sobre essa questão dessas cartografias, do rosto, da face, dos atravessamentos, pelo próprio projeto gráfico do livro. Então, eu queria pensar algumas imagens e algumas construções textuais que vão ser importantes para pensar esse retrato moçambicano. E o autor que eu trago, o João Paulo Borges Coelho, ele é, além de escritor, professor e historiador. E ele vai publicar as obras As Duas Sombras do Rio, As Visitas do Doutor Valdez, Indico os Indícios, Crônicas da Rua 503.2, Campo de Trânsito, Rinamban, O Olho de Herzog, Cidade dos Espelhos, Rainhas da Noite, Água, uma Novela Rural, Pontageia e Museu da Revolução. E ele já ganhou o prêmio Leia pelo livro O Olho de Herzog. Bom, mas esse conto, A Força do Mar de Agosto, que está em Indicos e Indícios, ele vai narrar um acontecimento que, de certa forma, vai ter algumas consequências sérias e notáveis para a vida daqueles personagens. E também vai ter consequências para os rumos e as dinâmicas históricas. Então, o conto se inicia situando temporalmente e diz que no mês de agosto, que é a época do cassimbo, que é a época do frio, as águas da Bahia geralmente secam. E a população que vive às margens da Bahia, os pescadores vão olhar e vão se dar conta desse mar que está seco, dessa Bahia que está seco. Então, primeiro, eles vão estranhar esse acontecimento. Mas, depois, de certa forma, eles começam a se acostumar com o que está acontecendo. E é o que a gente pode observar nessa citação do conto, que o narrador diz o seguinte, cito. Apesar de serem muitos mais olhos, muito mais interrogações tentando abri-lo, o segredo continuou fechado como antes, obstinado no mutismo, uma vez que as respostas que merecemos dependem, como é sabido, da qualidade das interrogações que fazemos. Talvez fossem eles pequenos pescadores encrustados nas margens da cidade como se dela não fizessem parte, que não soubessem interrogar. E esse segredo que não é desvelado pelos pescadores é um mistério. E esse mistério vai permanecer obstinado no mutismo. Porque esses sujeitos não vão se reconhecer numa cidadania plena. E essa condição marginal de certa forma vai limitar e vai excluir do poder. e quem está no poder é aqueles que vão habitar as cidades, a urbem, o centro. Então, o questionamento e a interrogação são privilégios dessa elite urbana moçambicana. E ser pescadores encrustados nas margens vai demonstrar um lexo desenvolvido pelo narrador, uma escolha de palavras, que vai revelar essa condição dos marginalizados. Que aqueles que não possuem voz, que também aqueles que não possuem tempo, porque estão repletos de trabalho. E isso é algo que me faz lembrar muito as palavras do Rancière, do filósofo, no ensaio A Partilha do Sensível, que ele diz que, na verdade, a política vai ser a ocupação de quem tem competência para ver e de quem tem qualidade para dizer e de quem tem tempo. Então, esses pescadores, eles acabam, de certa forma, se acostumando com o fato da Bahia ter secado, porque eles não se sentem pessoas dignas e cidadão que possa realmente fazer, questionar, já que eles estariam à margem desse poder. Então, é interessante pensar que esse narrador do João Paulo, ele vai urdir esse texto com fios críticos e vai tentar deixar bem visível a condição dos marginalizados. Então, é importante pensar que há essa atmosfera do oculto, essa atmosfera do segredo, mas há também um desvelamento no que tange a questão da crítica, de costurar esses fios da condição dos marginalizados. E essa atividade pesqueira, ela vai ser logo interrompida e o acontecimento do mar que seca vai se espalhar por Moçambique inteiro. E as autoridades vão chegar e vão investigar. E com a chegada das autoridades, também vão chegar geógrafos, biólogos, outros estudiosos e também instituições lucrativas. o que vai se iniciar numa menor dimensão e depois vai adquirir uma grande escala. Então, os sul-africanos vão chegar, vão investigar, logo depois vão ser seguidos dos norte-americanos. E a partir disso, dessa intervenção de outras pessoas, outras sociedades, as tecnologias fotográficas passam a ser utilizadas e passam a revelar fotografias do fundo do mar. Porque agora que o mar está seco, é possível ver exatamente o que se tem no fundo do mar. Agora que o mar está, agora que as águas estão descobertas. E o que se vê, que é a descrição que o narrador vai dar, são, em sua maioria, vestígios, ruínas, pequenos objetos, que são marcados por um valor histórico, que são marcados por um passado. Então, o narrador vai dizer nesse fragmento aqui, cito, foi muito o que se fotografou nesse inesperado e quadriculado cemitério, pequenos e desencontrados vestígios que até então estiveram empilhados na grande coluna do tempo e que na falta de água se espalhavam agora numa desarrumação sem hierarquia. E esses objetos que parecem estar sem uma ordem, que estão em desordem, acabam reconquistando um sentido quando são fotografados, observados pela lente da câmera, pela lente fotográfica. E um suposto cemitério, que é esse cemitério das ruínas, que é velado por essa coluna da água, que se encontra num anonimato temporal porque estava coberto, vai ser agora desvelado e ser reinserido nessa grande coluna do tempo. E eu gosto de ler essa desarrumação sem hierarquia que o narrador vai se referir como a metáfora metáfora de uma outra perspectiva do saber que, apesar desse caos aparente nessa situação, vai suscitar uma outra ordem, outra forma de olhar para as coisas. E essa forma diferente de olhar para as coisas é algo que tem a ver com esse olhar do narrador e o olhar fotográfico. E, então, estar diante da história por meio da análise desses objetos arruinados daquilo que ficou apagado, daquilo que ficou à margem do discurso e da metodologia histórica oficial que são geralmente produzidos pelas instituições de poder, é uma posição análoga a que a própria sociedade pesqueira vai se encontrar, que é de habitar as margens do centro urbano. Então, o narrador vai construir imagens muito específicas para poder passar esses sentidos. E é preciso, então, pensar numa linguagem narrativa, obviamente, que vai evocar esses signos da margem, do fundo, do encoberto e da ruína, que vai criar relações, construir relações semânticas que vão ser basilares de um contradiscurso histórico. Mas, para além dessa questão do discurso histórico, dessa crítica e das dinâmicas de poder, também vai haver esse espaço desértico e esse cemitério de superfície cinzenta, descrito pelo narrador. Porque, no conto, o narrador vai citar esses objetos do fundo do mar. E ele vai falar, então, que são ossadas humanas, o resto de um avião caído, um navio com seus marinheiros austríacos abatidos por uma tempestade que afundou, um jovem velejador que também foi abatido pela tempestade, e mais navios de diferentes sociedades, diferentes formas, e também mais pessoas afogadas e mais objetos afogados. Então, cada quadrado vai ser parte desse cemitério, que na verdade é um cemitério encoberto pelo Oceano Índico. E o fato dele ser um cemitério coberto pelo Oceano Índico, que é algo que já está referido no próprio título do livro, no Índico os Indícios, traz outras margens de pensamento. E o narrador, então, ele vai costurar ao conto um trabalho de arquivologia, um trabalho também arqueológico, que ele vai puxar esse passado, a narrativa, e vai tecer os atravessamentos. E essa arqueologia é uma arqueologia da ruína, que também é uma arqueologia que vai além das fronteiras do país. Ela vai abranger o Oceano Índico como um todo, porque esses objetos também pertencem a outras sociedades que são banhadas pelo Oceano Índico. O Oceano Índico ele banha desde Moçambique até a Índia, até a Austrália, são muitos países. E, por isso, eu acho que pode ser pensado um retrato subaquático do Oceano Índico com a textura desse texto. E, nesse sentido, eu trouxe um artigo do próprio João Paulo Borges com ele, porque ele também é professor, pesquisador, historiador, que se chama O Índico como um lugar, que é onde ele vai ler esse espaço líquido como também o lugar, para além da questão do continente, porque seria mais comum a gente pensar no continente e na Terra como um lugar. Mas o João Paulo ele vai propor algo completamente diferente. Então, eu cito as palavras do narrador. Perdão. Perdão, gente, eu esqueci de colocar essa parte nos slides, mas eu leio de qualquer forma. Enquanto que aqui falamos de um espaço amplo, que sendo embora o mais pequeno dos três grandes oceanos, um terço do Pacífico, cinco menos, dez por cento que o Atlântico, ocupa uma vasta área de quase setenta milhões de quilômetros quadrados. Ainda por cima, uma área líquida. E haverá entidade mais incapturável do que as águas? Mais do que isso, um espaço por muitas facetas que são outras tantas tonalidades que lhes são conferidas pelas margens. E margens, neste caso, muito diversas. Como depender daqui uma unidade que nos permita a partir dela chegar aos gênios? Então, João Paulo Borges Coelho vai falar de um espaço multipliculturalmente que vai possuir essas outras tantas tonalidades que lhes são conferidas pelas margens. O oceano, indico como ele vai dizer, vai banhar diversos países que estão, entretanto, ligados por essa condição líquida e por essas margens incapturáveis. E a margem, portanto, vai representar metaforicamente não só a periferia do poder com a imagem dos piscadores, mas também esse mosaico cultural que é banhado pelo oceano índico. E não é à toa que no ponto cada quadrado fotografado vai margear diferentes sociedades, porque vai aparecer, por exemplo, os austríacos, vai aparecer os australianos e vai ser feito, então, estabelecido de um retrato diferente de cada sociedade. E aqui, é por isso que eu comecei por mostrar a questão da capa, porque é a partir disso que nós podemos pensar esses retratos moçambicanos. Mas, talvez, as águas desse oceano índico não sejam tão incapturáveis assim. E isso é algo que chama muita atenção na citação do coelho, porque o encontro entre a literatura, a fotografia e a história vai estabelecer uma linguagem poética capaz de apreender esses gênios do lugar. E, para o coelho, o gênios, quer dizer, a ideia de um lugar em que possui vida própria e é uma entidade autônoma. Foi uma ideia desenvolvida primeiramente pelos gregos e pelos romanos, mas é como se cada lugar tivesse uma espécie de espírito, uma espécie de presença que vai ter, que vai se revelar como uma vida própria. E ele ainda vai dizer, o coelho, cito, apenas o objetivo se mantém constante, chegar por via da imaginação ao contato com os gênios. Só desta maneira a literatura cria os seus lugares. Então, eu acho que esse conto do João Paulo vai ser a concretização por via da literatura, que é o próprio conto, dessa apreensão dos gênios do lugar. E a imaginação, que é algo inerente à criação literária, vai ser atravessada por essa estética fotográfica. e vai possibilitar uma chegada mais grata aos gênios desse lugar. Em relação à fotografia e ao processo criativo da fotografia, eu gosto sempre de lembrar das palavras da Susan Suntag, que ela diz, só um minuto que eu passo aqui, ela diz o seguinte, cito, tudo o que o programa de realismo da fotografia de fato implica é a crença de que a realidade está oculta. E estando oculta é algo que deve ser desvelado. Tudo o que a câmera registra é um desvelamento, quer se trate de algo imperceptível, partes fugazes de um movimento, uma ordem de coisas que a visão natural é incapaz de perceber, uma realidade realçada, quer se trate apenas de um modo elíptico de ver. A Suntag, ela vai fazer menção à questão do desvelamento que a câmera fotográfica vai proporcionar. E o gesto de ver vai ser definido por essa retirada do véu da realidade, ainda que essa retirada nunca acesse ou se esgote. E aqui eu chamo a atenção para dizer que essa expressão do retirar o véu da realidade de uma minha ela é do Mallarmé que está no ensaio Crise Diversos. E acho que cai muito bem para se pensar essa ideia do mistério e essa questão da fotografia, do desvelar da fotografia. E desvelar é um verbo que vai dialogar com essa noção de mistério. por isso o conto vai ser cheio de construções de palavras como estranho, o nunca visto, coisas desnudadas, auscultar o fenômeno, segredo, investigar, mistério, entre muitas outras palavras. E nesse sentido, o texto literário ele acaba manifestando flashes dessa técnica fotográfica. e cada parágrafo vai parecer tirar um retrato, uma foto desse etos moçambicano e dessas dinâmicas histórias do oceano Índico, que são dinâmicas histórias que também de certa forma influenciam muito a história de Moçambique. E tão é possível perceber que a forma e o tema vão se encontrar. E esse desvelamento feito pela câmera fotográfica pelo mar que seca vai proporcionar a percepção desse rosto moçambicano, desse etos, que é algo que o João Paulo está buscando com a sua literatura como um todo, com a sua obra literária, mas também com esse texto específico, fazendo um trabalho muito minucioso com as imagens e com as palavras. E o mar que seca é um mistério que vai permanecer na narrativa. A sua condição anterior vai retomar apenas ao final do conto e o mar já não está mais seco. Então, apenas quando o conto vai terminar, o mar volta ao normal. E é um mistério que não é resolvido. Mas, na verdade, essa resolução pouco importa. porque para os pescadores que estão às margens do ocorrido e das decisões tomadas, é o mês do cacimbo, é o mês do frio e o mar vai permanecer calmo. Então, está aí uma explicação para o que aconteceu. E, apesar de o mar ser o local do sustento da atividade pesqueira, esse espaço acaba sendo tomado, privatizado e monetarizado por outros, pelas instituições de poder, pela influência internacional. E é preciso, então, se adaptar às novas condições. Mas eu acho que a lição aqui a ser aprendida no conto não é descobrir o porquê que aconteceu. E sim, retomando a Suntag, perceber uma realidade realçada, que é uma realidade que é realçada pela ausência do encobrir das águas, que é o desvelamento do fundo do mar. Então, a epígrafe do Agostinho Neto se relaciona, e pode ser pensada aqui, exatamente por isso, porque o mar ele vai ser esse local, esse lugar líquido, esse espaço líquido que vai esconder muitos segredos e vai ter muito a dizer. E a literatura e a fotografia vão funcionar como uma lente que vai realçar esse oculto e vai o colocar em questão. E quando eu digo oculto, eu quero evocar essas outras maneiras de se olhar para a história, que ainda não foram canonizadas, porque propõe outras epistemologias, outras epistemologias, outra relação com o documento, ainda que haja, enfim, atualmente um movimento crescente de se mudar esse quadro, mas que ainda não é totalmente cristalizado. E esse narrador, ele pode ser visto e observado como um fotógrafo do mar da história, que vai desvelar cartografias marinhas. E a realidade realçada também configura outra cartografia, que é a cartografia da própria narrativa, porque o narrar é também perceber outras realidades históricas e realçar essas realidades no texto. E o João Paulo vai propor outra relação com a cartografia e com a geografia quando ele vai pensar no mar também como um lugar além do continente. E esse cemitério das ruínas, que vai estar no fundo do mar, vai criar uma constelação de imagens e aqui eu chamo a atenção para o Marlon, que infelizmente não pôde estar aqui, que quando ele usa a metáfora das constelações das imagens, ele está se referindo à leitura que ele vai fazer do Dietrich Huberman, que vai denunciar essas relações comerciais de Moçambique com outros países que nem sempre vão ser realizadas de maneira justas durante o decorrer do tempo. Vai denunciar as investidas sul-africanas no território, que é comum haver momentos na história moçambicana de invasão sul-africana do território e também a influência norte-americana com o imperialismo e tudo mais, e vai denunciar a desigualdade social do país. e são assuntos que não recebem o devido destaque e profundidade no discurso dos dominadores. Então, em contraponto a isso, a esses agentes do poder e a sua postura, o João Paulo vai, através do narrador, do conto, mergulhar nessas profundezas do real, nessas profundezas do mar. E é então que eu gostaria de encerrar trazendo uma citação da professora Helena Brugioni que ela vai dizer o seguinte é especialmente a definição da história como prática estética e discursiva inevitavelmente ligada à imaginação o elemento de partida para uma reflexão crítica que se debruça sobre as modalidades as possibilidades e os diversos enredos que as literaturas africanas contemporâneas propõem sobre a história apontando para itinerários críticos e conceituais nos quais a representação literária se configura como uma prática de reprodução de conhecimento e de multiplicação de possibilidades narrativas discursivas e estéticas estabelecendo desse modo um contraponto significativo entre história e literatura no que vem sendo definido como pós-colonialidade então eu acho que com esses atravessamentos que eu citei aqui vai ser possível que a gente levante questões sobre outras perspectivas históricas quando a memória e a arte vão se dar como práticas discursivas do saber histórico então quando o João Paulo publica sua primeira obra literária ele não vai abandonar o estudo da história ele não vai abandonar a sua profissão de historiador porque uma não vai anular a outra e pelo contrário o ofício literário vai ampliar as definições e os conceitos de história e vai dialogar com o que a professora Helena Brugioni diz como prática estética e discursiva então essa história que é narrada pela literatura ela é um gesto de enxergar a história como uma prática estética e discursiva e é um olhar muito interessante para a história e acho que por meio desse trabalho do João Paulo com a linguagem é possível se perceber muitas nuances de críticas e por fim eu gosto de interpretar essa metáfora do Marques Seca como um gesto desse narrador que vai se debruçar sobre esse pano encantado da história moçambicana e pano encantado é o nome é o título de um outro conto que vai estar presente nas obras na obra Indico os Indícios só que vai estar presente na primeira parte e estar debruçado sobre esse pano encantado da história moçambicana é um ato que ao mesmo tempo vai conjugar o gesto do historiador e o gesto do escritor do narrador bom é isso muito obrigada Oi Julia a gente agradece a sua apresentação foi muito bom te ouvir mais tarde eu coloco vocês de novo na tela para a gente conversar mais um pouco mas agora eu vou te retirar rapidinho para convidar o Pedro Zecker com a comunicação peraí que eu te botaria na tela Boa tarde Pedro Boa tarde o Pedro que tem a comunicação Calunga uma releitora de um navio negreiro então eu vou deixar a apresentação com você vou me retirar e agora o palco é seu Pedro bem-vindo muito obrigado João obrigado ao quem que agradecia ao Real Gabinete agradecia ao Marlo por essa oportunidade de estar mostrando esse trabalho com as colegas inclusive muito boa a última apresentação ali da Julia achei muito interessante então nesse trabalho estou certo com a câmera nesse trabalho eu vou estar falando sobre Castro Alves vou estar falando sobre muito mais sobre o navio negreiro eu vou estar falando sobre como como dialogar com esse com essa literatura nos dias de hoje com a herança afro-brasileira que nós temos então eu gostaria de começar falando do navio negreiro esse poema ele desenha nas palavras dele o horror dos tumbeiros a violência e a desumanização que sofriam aqueles que vinham pelos mares para serem escravizados a atmosfera do começo do navio negreiro é apresentada de início por um eu lírico de uma forma bonita apresentando a beleza do mar e do firmamento e depois vai tomar formas demoníacas formas distorcidas daquela beleza para sintetizar a ausência de Deus essa é a proposta do Castro Alves quando ele escreve o navio negreiro nesse espaço do mar provocando não somente revolta mas engajamento com a causa evolucionista por parte dos que se revoltaram ao ouvir tamanha barbárie então é um poema para causar revolta aos ouvintes é um poema feito para ser lido e lido com vigor e lido com a emoção de uma pessoa indignada perante a atual realidade o poeta ele inicia os versos de uma forma antitética quase barroca quando escreve os dois primeiros cantos a beleza sublime dos mares que se entrelaça com o firmamento produz dois infinitos e aqui eu cito uma parte do navio negreiro estamos em pleno mar dois infinitos ali se estreita um abraço insano azuis dourados plácidos sublimes qual dos dois é o céu qual o oceano então ele começa com essa beleza toda do oceano como é sublime todo esse cenário essa beleza é a incapacidade de discernir e de separar essas duas imagens divinizadas e aqui eu já vou entrar num assunto um pouco fora do Castro Alves para tratar de mar calunga então temos o conceito de mar e o conceito de calunga e temos o conceito de céu que vai estar equiparado ao conceito de zambi então o Ney Lopes no o Ney Lopes no novo dicionário Banto do Brasil ele vai tratar de zambi como citação divindade suprema dos cultos de origem angolo conguesa e da umbanda correspondente ao nago olorum e ao deus católico algumas tradições como o relato o relato de peraí que eu perdi aqui bom algumas tradições tem zambi como figura feminina isso é importante porque isso tem uma certa quebra na dualidade desse feminino calunga e desse masculino que seria zambi mas então nós temos essa dualidade entre céu e mar certo toda essa beleza de dimensão divina é maculada do terceiro canto em diante por um sonho dantesco da antítese chegamos ao paradoxo em passagens como cantando geme e rir o ambiente o ambiente da insanidade da falta de placidez antes representado pelo próprio mar agora ecoa a risada da personificação do mal e aí a gente tem uma parte muito forte que Castroves escreve que se satanás então a gente já saiu daquele momento onde a gente tinha um ambiente perfeito um ambiente paradisíaco para agora uma um inferno total onde satanás se diverte com a fragilidade da vida humana com a depravação e todo o mal que o ser humano é capaz então Deus antes somente Deus agora recebe a alcunha de senhor Deus dos desgraçados o narrador desconfia da própria lucidez e indaga se é loucura se é verdade tanto horror perante os céus a próxima passagem ainda do navio negreiro é problemática ela será repetida ao longo do texto entregando sentimentos de necessidade e fuga ó mar por que não apagas com a esponja das tuas vagas do seu manto este borrão astros noites tempestades rolai das imensidades varrei os mares tufão então a súplica parte de um eu lírico aterrorizado incapaz de suportar a realidade apresentada e desejoso do passado recente que é antes dele ver o navio e estava vendo apenas a beleza do mar o Castro Alves é diferente do eu lírico que escreve que foi criado por ele não parece ter nesse terror instinto de fuga mas sim um motor para uma ação bondosa denunciar de forma heróica o horror da escravidão a fisionomia desse herói ressalta imediatamente como o bardo que fulmina a escravidão e a injustiça de cabeleiro ao vento isso é de Antônio Cândido como ele descreve o Castro Alves ele deseja fazer sua contribuição e encorajar a luta contra um sistema vergonhoso para a história do Brasil um sistema escravocrata que já existia há três séculos e resistia a pressão geopolítica de um mundo já preparado para a segunda revolução industrial deslumbrado pelo capitalismo e por isso abolicionista mais uma citação do Cândido assim pois há inicialmente em Castro Alves o sentimento da história como fluxo e do indivíduo como parcela consciente desse fluxo por isso logrou uma visão larga e humana do escravo que não é para ele apenas caso imediato a ser solucionado mas símbolo de uma problemática permanente que ele sente como bom romântico em termos da luta perpétua entre o bem e o mal e o que é verdadeiramente intrigante nisso tudo é a forma que o Eulírico pede porque ele pede para o mar apagar aquele navio porque pediram um naufrágio que mesmo findando o terror findaria também a vida dos inocentes porque não dirigir a Deus este pedido parece que esse pedido dista muito do início do poema da imagem sublime do horizonte e de Deus está sem dúvidas já no campo de calunga quase um sentimento de banzo o poeta segue com construções antitéticas novamente demonstrando o ontem dos simples fortes bravos que se tornaram hoje sem luz sem ar sem razão após notar a bandeira brasileira na gávea o narrador atinge o desfecho com uma última estrofe e aí novamente fatalidade atroz que a mente esmaga extingue nesta hora o briga imundo o trilho o trilho que Colombo abriu nas vagas como um íris no pelo profundo mar infame demais da etérea plaga levantai-vos heróis do novo mundo andrada arrancas pendão dos ares Colombo fecha a porta dos teus mares assim o eu lírico deseja que Colombo feche a porta dos mares impossibilitando o tráfico negreiro essa imagem de um espaço aberto ao ar livre que se fecha reforça a ideia metafórica por trás da súplica então ao pedir que Colombo tido como primeiro a chegar às Américas feche a porta dos mares quase pede que as grandes navegações cessem pede que retroajam que nunca tenham existido se é esse o inalterável resultado delas as imagens históricas mitológicas e bíblicas são frequentes tanto em um navio negreiro quanto em vozes da África que logo mais nós vamos entrar então no vozes da África Castroves personifica a África que nesse texto desposaria o filho de Noé Cano sendo sua Eloá a origem mítica e bíblica dos povos africanos descendentes daquele que desrespeitou Noé e precisa de redenção como na obra de Modesto Brocos que pintou a redenção de Cano foi forte argumento foi forte argumento para a escravidão criando uma nódula para todos os povos pretos o signo de Cano aqui é uma citação do Bossi no dialética da colonização mas nos porões bafiantes dessa casa que se queria moderna e escancarava as janelas para o sol do porvir escondia-se um morto ou melhor um agonizante que incomodava a uns e movia a indignação de outros o cativeiro do negro segundo Bossi a mazela mais deprimente o nervo exposto era a escravidão é a incongruência de um país com o desejo de crescer e atingir a sonhada modernidade mantendo os moldes escravagistas dentro de um cenário internacional abolicionista Bossi debruça-se sobre os poemas de Castro Alves afirmando que o protesto e a denúncia expressos nos dois poemas são reais e vívidos e a sua eloquência mana da mais pura indignação e devido a leitura em voz alta dos poemas forma comum da época sendo os saraus importantes para a socialização e para atingir o público significativo visto que a maioria da população brasileira era analfabeta e a grande expressividade que exigem daquele que os lê diz que tocar com a mão a corrente da história parece uma experiência acessível a qualquer leitor dos poemas sociais de Castro Alves novamente o Bossi falando isso então definindo o navio negreiro e vozes da África como poemas irmãos o Bossi analisa o último utilizando três planos a subjetividade que é do sujeito e entre os sujeitos o tempo e o espaço o plano da subjetividade discute quem são as vozes quem quem são as vozes que estão no poema o plano do tempo descreve a origem do mito de Khan e o plano do espaço analisa a metonímia do deserto isto é como parte tornando-se a totalidade do continente africano por meio do enfoque dado a ambientação bíblica o deserto é o castigo dos filhos de Khan e parece que essa imagem abrange o continente na poesia das vozes era a metonímia que importava a parte pelo todo o deserto pelo continente é posse a prosopopeia segundo o autor que transforma a África em ser animado e que tem consciência de sua identidade e história seria o artifício responsável por sustentar o texto a personificação é incendível da subjetivação a humanização da África resiste na sua qualidade de conquista romântica povo e poeta sofrem e emprecam em uníssono essas vozes povo e poeta seriam direcionados ao que chama bosse de deus abisconditos um deus oculto e incompreensível não seria um deus clemente mas negligente ali os problemas da descência de Khan da descendência de Khan perdão o povo africano será negro e será escravo e estudo novamente bosse o autor escreve tratando o plano temporal a forma como o termo kamitas foi convenientemente estendido para todo o continente africano o que intriga porque a maioria dos escravizados é proveniente de regiões subsaarianas do oeste enquanto os kamitas seriam da Etiópia da Arábia do Sul da Núbia da Tripolitânia da Somália e algumas tribos que habitavam a Palestina antes que os hebreus a conquistassem segundo bosse distam muito de Gana Togo Angola Nigéria dentre outros o aval da escravidão seria a culpa exemplarmente punida pelo patriarca salvo do dilúvio para perpetuar a espécie humana para tratar a questão do espaço bosse trabalha a forma como uma palavra deserto um símbolo estritamente atado a ideia de esterilidade recebe uma rica gama de significados durante o poema o deserto está nos céus visto que Deus não responde está como instrumento de castigo dos filhos de Kham sendo a percepção hebraica do Saara e como a metonímia que resume África ao Saara fazendo com que a primeira parecesse um trágico mar de areia no deserto de Kham não há promessa nenhuma de libertação só agonia e ameaça de cativeiros futuros Deus está ausente ou mudo bosse segundo Cândido foi como sentimento humanitário que o abolicionismo progrediu na literatura e ocorreu na maioria dos poetas Castro Alves não foi o único escritor a utilizar a temática abolicionista mas só Castro Alves estenderia sobre ele o negro o manto redentor da poesia tratando-o como herói amante ser integralmente humano seu trabalho como precursor da conscientização abolicionista dentro da literatura foi de suma importância para que a escravidão fosse aos poucos saindo da ideia de castigo divino e adentrando o campo da problemática social um estigma da sociedade brasileira os poemas tratados são a base para o estudo do movimento do tráfico de escravos que com dificuldade logrou ser objeto da literatura após a manhã barbárie entretanto como fica o pensamento contemporâneo quanto ao mesmo objeto qual a relevância hoje dada aos poemas de Castro Alves e o mais importante disso tudo como foi conservada a memória dos escravizados trazidos a força para uma terra que não conheciam não pertenciam e não desejavam e aqui a gente entra na definição de Calunga Calunga é uma forma abrasileirada de Calunga com K palavra das línguas Kikongo Kimbundo e Umbundo essas três línguas por sua vez são englobadas pelo grupo das línguas Bantas que os portugueses especificamente denominaram Banto tanto Ney Lopes quanto Ieda Pessoa de Castro traduzem Calunga dentre muitas definições como as palavras mar e morte Calunga é também para Ieda Pessoa de Castro divindade poderosa e para Ney Lopes termo que encerra ideia de grandeza imensidão designando Deus entretanto como apresenta Manuel Pedro Pacavira céu é céu Calunga é Calunga céu é a morada de Zambi Calunga é o lugar para onde Calunga engombe leva as pessoas que vem buscar diante disso Calunga não é o céu mas um complexo conceito de não vida esse conceito parte do entendimento de Calunga como comparando com a visão cristã ocidental uma espécie de purgatório um lugar entre os dois polos entretanto como não há inferno na mitologia banto os polos seriam a vida e a morte esse conceito aparece quando Conceição Evaristo afirma atravessar tantas águas para muitos dos africanos tornados escravos causava-lhes a sensação de terem sido transformados em mortos vivos pois haviam cruzado o mar espaço guardador do espírito da morte que tipo de identidade carrega um não vivo como pode ser capaz de vivenciar esse limbo distante de sua casa separado daqueles que julgo irmãos de nação para não poder amutinar-se qual pensamento pode vir-lhe à mente se não a saudade do lar de sua nação quando seria conveniente inverter a ampulheta do tempo e tornar a casa esse arranjo de sentimentos pode ser sintetizado em um conceito Banzo Evaristo define esse sentimento de Banzo como triste enfeitiçado desejo de retomar o navio e voltar em busca da mãe África entretanto não é possível limitar o Banzo a isso e aqui eu vou citar Oda em fins do século XVIII escreve-se uma enfermidade chamada Banzo numa memória sobre as condições do tráfico de escravos entre a África e o Brasil o autor Luiz Antônio Oliveira Mendes trata detalhadamente dos transtornos que atacariam a saúde dos negros escravizados bem como dos meios de sanar e prevenir esses males nas diversas etapas do comércio dos escravos então o Banzo é o ato de se entregar tão integralmente a tristeza a ponto de se deixar morrer o Banzo não é só a nostalgia mas também o desfecho que essa sensação acarreta um trágico desejo de se desprender da vida fugir a indefinição entre o vivo e o morto para adentrar o campo do último Banzo é por fim tanto uma sensação diante da acepção de morte quanto da de mar o desejo de retornar a calunda seja para voltar a casa ou morrer assim desejando recordar é preciso e uma imagem há de persistir sempre a do navio é um navio negreiro signo comum de ruptura para os povos da diáspora africana que marca o início da história dramática dos povos descendentes de africanos na América Conceição Evarista a memória dos antepassados fruto de uma conservada tradição oral vive ainda hoje ela está nos itã histórias religiosas de origem orubá nos ouê provérbios de mesma origem no jongo na arte da capoeira nas manifestações de folia de reis de forma mais direta em cultos de matriz africana que cultuam os antepassados como o culto de egungum e o culto de preto velho porque hoje e aí mais uma vez Evarista a travessia é feita pela memória entre os vários espaços em que a África é revivida em solo brasileiro há um em que ela se torna o centro da gravidade é o espaço do terreiro hoje o terreiro brasileiro não é mais de todo estranho para nações africanas atingidas pelos processos escravagistas portugueses porque existe uma África dentro do Brasil que cresce e pulsa alongando seus feridos braços para fora dos tumbeiros desse modo entre feridas e cicatrizes identidades mutiladas são reconstruídas com o auxílio de uma memória mítica que circula pela oralidade e que se afirma muitas vezes como um contradiscurso à história oficial brasileira Evarista a calunga semanticamente é a morte o banzo a tristeza todavia independentemente de quanto tente o racismo apagar afastar ou diminuir essa concepção a África é eterna sinônimo de vida então dessa forma eu termino esse trabalho e acredito que é muito importante a gente refletir sobre essa herança afro-brasileira que nós carregamos hoje então a gente fala de religião mas a gente fala de comida a gente fala de língua a gente fala de capoeira a gente fala de dança fala de hongo então refletir sobre essa herança e refletir sobre a valorização dela acho que isso encerra o trabalho Obrigado Pedro muito bom o seu trabalho eu vou te chamar mais tarde para a gente poder conversar mais um pouco mas antes eu vou também fazer a minha comunicação para a gente juntar a mesa depois no final e primeiro assim como os meus colegas de mesa agradecer é sempre boa oportunidade de dividir as nossas pesquisas nossas inquietações nossas leituras aqui nesse espaço do uso de brasileiridades o que diz respeito ao que eu vou apresentar hoje eu já vou aqui de certa maneira até me desculpar por um trabalho tão ainda consolidado conforme o que o Pedro e a Gíria apresentaram sobre seus respectivos temas até porque o que eu preparei hoje foi mais um rascunho do que eu venho ensaiando ser uma pesquisa que vai aí se desenvolver um pouco mais ao longo dos anos do que poderia ser o meu pós-doutorado agora que eu encerrei eu defendi a minha tese mas de novo é sempre uma boa oportunidade agradecer ao Marlo a professora Mônica que me convidaram para já indicar um pouco dessas dessas questões iniciais que eu assim pretendo aprofundar a partir de uma leitura comparada entre o romance de um autor português Alder Macedo é o Partiz de África e um texto que são crônicas um texto de viagem talvez um estudo etnográfico um ensaio que é escrito pelo autor angolano Rui Duarte de Carvalho então o que eu pretendo fazer enquanto pesquisa e é um pouco no título da minha comunicação hoje Rui Duarte de Carvalho Alder Macedo Mapeamentos é também mapear um pouco dos elementos de leitura e extraliterários que nos ajudam a aproximar esses dois exercícios narrativos que esses autores pretendem e assim já também admitindo para vocês que eu tenho uma certa consciência de que são propostas narrativas distintas mas que não só pelo tema mas por algumas estratégias de elaboração me ajudam a pensar a forma como esses dois autores lidam com a história com a memória e com o espaço então a questão do mapeamento da cartografia seria também já indicativo da centralidade que o elemento do espaço vai assumir nessa aproximação de leitura crítica então assim para iniciar o texto eu preparei aqui alguns alguns tópicos que eu vou seguir revelando com vocês um texto um pouco mais denso mas que trata um pouco dessas questões desses mapeamentos iniciais que eu realizei para projetar o que viria a ser esse rascunho da pesquisa em torno da crítica da temática e das próprias estratégias de leitura que os autores parecem depender para realizar seus respectivos trabalhos tendo consciência de que a dimensão histórica de toda a relação do imperialismo e da colonização portuguesa fica marcada como elemento inclusive aproximador dessas duas obras não pelo contexto mas pela forma como eles invocam essa experiência comum entre os países e os espaços visitados das narrativas aproximando essas experiências então a gente tem que ter em mente que em meados do século XX os movimentos de independência que surgem no continente africano trabalham para às vezes articular uma autoridade a suposta autoridade dos impérios ocidentais dos países colonizados de forma geral no continente africano e que esses movimentos populares por independência buscam uma forma uma nova formulação de um da triste pensamento capaz de desarticular essa autoridade ocidental dos impérios ocidentais então através desse processo as colônias agora especificamente as portuguesas que são as que eu trato na minha pesquisa acabam se lançando a uma luta anticolonial um processo mesmo de enfrentamento do exército colonial até alcançar a independência então partindo do entendimento que no caso de Angola essa também um pouco dos outros contextos de africano da portuguesa se a gente vai levar em consideração que a Bernicelli está tratando de Moçambique por exemplo a interlocução entre a formação dessas literaturas nacionais e o movimento histórico em contexto do poder colonial acaba meio que desenvolvimento acaba se entendo como resultado do desenvolvimento de um sistema literário anterior à independência dos países então a gente está falando da formulação de campos de sistemas literários que antecede mesmo a própria a própria ideia daquele daquele país emancipado do poder colonial então muitas dessas literaturas vão de fato projetar uma ideia de identidade de país de pertencimento de si mesmo desses sujeitos entendendo enquanto nacionais de um determinado território antes mesmo desse território ser considerado independente e aqui trazendo um pouco do aspecto teórico fundar essa comunidade imaginada se a gente for usar o conceito do Benedict Anderson demanda um arranjo de elementos compartilhados e a elaboração de um entendimento de uma temporalidade comum que esses sujeitos que partilham essa territorialidade precisam ter então abordando essas duas dimensões de forma de sobreposta e a da temporalidade dos elementos compartilhados a gente pode pensar nas formas encontradas ao longo da história na elaboração desse imaginário coletivo do que seria uma identidade do que seria um pertencimento nacional território a literatura como já tomou referência antes estaria na dimensão temporal do entendimento sendo a outra dimensão mobilizada por um dos traços evocados na elaboração dessa identidade que seria o próprio território a Benedict Anderson também pode falar de língua de uma cultura e da demarcação mesmo das fronteiras do território que aquele povo vai se inscrever e da história que ele viveu eu vou focar no elemento de territorialidade porque o mapeamento e o sentido do tema da viagem acabou sendo o centro que eu busco na aproximação das duas obras do Dorte de Carvalho e da Dermacil então eu aponto para o caráter imagético do elemento cartográfico quando eu estou falando de mapeamento eu falo de um caráter imagético da cartografia no que se refere na esteira do pensamento do Walter Mignolo que pensa um pouco sobre essa hipossidência ele pensa um pouco essa opção descolonial decolonial a partir da experiência na colonização na América na América Hispânica em que a representação dos continentes está atravessada pelo imaginário judaico-cristão aí é um pouco do que o Pedro acabou de falar na comunicação dele a marca de Caim que foi colocada a marca de Caim a marca do filho de Noé que foi colocada como traço a ser herdado por todos os negros africanos enquanto servos dos outros filhos do Noé então esse imaginário judaico-cristão já permeava essa determinação identitária e cartográfica antes mesmo da chegada dos europeus no continente americano e aí me refiro na verdade a uma imagem que o próprio Walter Mignolo traz no livro dele sobre a opção descolonial a ideia da América Latina em que ele reproduz o mapa T que é o mapa representação cartográfica do mundo pelo ponto de vista europeu ocidental antes da chegada deles na América antes da pretensa descoberta do continente americano e que nessa divisão a representação imagética dessa divisão cartográfica alocava justamente no continente africano um espaço desses descendentes da marca do pecado que deveriam ser os séculos dos outros filhos do Noé então esse imaginário judaico-cristão ocidental ele vai se disseminando e vai de certa forma se aprofundando ao longo dos séculos por conta da experiência da expansão colonial como o Walter Mignolo coloca então conhecer definir delimitar o outro através de uma marcação espacial permaneceu como um método indissociável da relação entre a colonialidade e a modernidade em que a literatura muitas vezes assumiu o papel de alimentar o imaginário e a curiosidade de espaços e culturas exóticas para o leitor europeu e aí a gente está tratando as literaturas de viagem da forma como muitas vezes esse gênero de expressão é em grande medida permeável esse mecanismo de determinar o espaço do outro e assim determinar o seu próprio espaço claro que levando em consideração as categorias hierárquicas de superioridade de todo o parâmetro antropológico evolucionista então foi a partir da viagem do pensamento orientalista como a do Hatsayt que o imaginário ocidental se universaliza sustentado pela empreitada colonial sendo o mecanismo a viagem e a literatura sendo o mecanismo de definir tanto o outro não ocidental quanto o si mesmo no ocidental tendo o ocidente a epistemologia ocidental como um ponto de partida as representações da literatura de viagem tradicionais revelavam o espanto e a violência do encontro entre essas culturas distintas em primeiro momento como diferença como certo espanto mas como o próprio Said vai apontar progressivamente estipulando essas categorias hierarquizadas em que as culturas não ocidentais eram desumanizadas então a forma como essa relação de alteridade impera no imaginário social sendo amplamente assimilada fica presente inclusive no que fala aí é um exemplo que eu trago o Chinon Achebe o autor geriano sobre o contato dele com o romance com os textos do Conrad por exemplo a gente tem a imagem no coração das trevas como esse espaço em que o negro africano é inserido enquanto um elemento de cultura ou de não cultura e o Achebe ele vai deslocar um pouco essa perspectiva quando ele começa a se enxergar enquanto o outro e não enquanto o narrador que seria o viajante certo então essa dinâmica vem um pouco da inversão epistemológica que eu vou chegar um pouco mais à frente e que eu pretendo ao abordar esses dois textos do autor angolano e do Alder Macedo português então é no intuito de inverter a prerrogativa unilateral que historicamente esteve presente nos discursos elaborados sobre espaços não ocidentais que esse trabalho aproxima as narrativas do Rudort de Carvalho e do Alder Macedo essa apresentação se insere ainda em um momento preliminar da pesquisa como eu já falei e como indica o título recorre o título do mapeamento recorre a um mapeamento como referencial não só imagético como metodológico de leitura e aí que eu estou falando que eu tenho uma certa consciência de que são propostas narrativas diferentes mas que eu estou aproximando através de um elemento de estratégia narrativa como a gente pode assumir o tema da viagem como um traço aproximador dessas duas estratégias digo isso para já indicar que a comunicação que eu estou fazendo aqui nada mais é do que esse percurso inicial de algo que ainda está e ganha um certo fôlego e vai se confirmar ou não durante os anos de pesquisa vamos ver se de fato há uma possibilidade de aproximarmos essas duas obras no seu aspecto temático mas também estrutural certo então assim só para antes de entrar nessas questões da temática o primeiro mapeamento que eu quero colocar para vocês que foi um levantamento que eu fiz são das das críticas o mapeamento da crítica que já se debruçou sobre essas obras que já indica algumas questões interessantes a serem pensadas que inclusive viabilizam o trabalho quando você viabiliza um trabalho de pesquisa quando a gente inclusive considera que esses autores eles têm uma produção inclusive ensaística etnográfica para além dessas narrativas livres então no que diz respeito à crítica a gente já tem o livro a gente tem o livro da professora Tereza Cerbeira sobre as experiências da fronteira das fronteiras que já avança um pouco na organização de um arquivo em torno dessas narrativas de um arquivo crítico em torno dessas narrativas a aproximação das imagens literais que remetem a espaços e tempos de Portugal Brasil e Moçambique presente em partes de África e desmedida é construída justamente a partir dessa experiência de fronteira que está inclusive no título da professora Tereza elemento que a minha leitura estende a ambas as produções literárias a partir desse referencial conceitual significa perceber como a organização da estrutura se torna eminentemente fragmentária essa experiência de fronteira é uma experiência que é plural ela se dá justamente no encontro entre essas diversas espacialidades atravessadas pelos narradores e não só das espacialidades mas das próprias leituras e das memórias que essas narrativas mobilizam o Rui Duarte por exemplo antes de se lançar ao projeto de visitar os sertões do Brasil ele coloca que na verdade a primeira viagem que ele faz é uma viagem de caráter epistemológico mesmo de tentar mergulhar naquilo que foi escrito sobre essa experiência ou pela própria literatura que se produziu sobre esse contexto ele fala nesse desejo dele de enveredar pelos sertões do Euclides e do Guimarães inclusive é uma das passagens do Desmedida que eu estou acolando aqui que ele fala o seguinte tem um lugar dizia eu tem um ponto no mapa do Brasil tem um vértice que é onde os estados de Goiás de Minas e da Bahia se encontram e o Distrito Federal é mesmo ao lado aí sim gostaria de ir é lá que se passa muita da ação de grande sertão veredas e depois descer para o alto São Francisco que é o resto das paisagens de Guimarães Rosa é ao baixo São Francisco e podendo ir também porque imposta aos sertões euclidianos sou estrangeiro aqui e nada me impede de correr no anacronismo de querer ir ver de perto Guimarães Rosa e o que diz da Crume então é fundando meio que essa comunidade imagética esse percurso imaginário e imagético que ele vai anteceder a formulação concreta da sua viagem material sobre esses espaços e aí de fato a transmissão dessa experiência na forma do relato e das crônicas que ele tem presente nesse livro então o que se constitui na aproximação das narrativas de ambos os autores o André Marcelo e o Arte é a elaboração de um atlas produzido por essas imagens esses fragmentos de memória ou de experiência que são análogos da natureza movente do sujeito e da identidade nacional então essa dimensão da estrutura das narrativas nos permite inclusive deslocar a forma como a gente entende a própria cultura como algo estático como algo enrijecido com o tempo a gente está propondo na verdade a superação inclusive desse aspecto epistemológico então a crítica produzida por autoras como a Laura Padilha Margarita Alcate Ribeiro entre outros já insere o romance do André Marcelo no horizonte dos estudos culturais e permite a interlocução com o projeto ensaístico pretendido pelo Eduardo Digo isso para chamar atenção para o fato de que reconheço as distinções das narrativas mas assumo a primazia do deslocamento que cada romance produz no que tange a já referida experiência de fronteira e a partir disso dois percursos podem ser indicados a partir desse processo e aí esses dois pontos seriam o deslocamento espacial exterior marcado pelo registro da viagem a cartografia material dos espaços visitados sejam africanos sejam holandos moçambicanos brasileiros ou europeus tem Portugal tem Londres tem Inglaterra tem algumas espacialidades que são atravessadas nessas narrativas e os deslocamentos internos que seriam o segundo ponto e os objetivos que se inserem a partir do trabalho com a memória individual e coletiva na elaboração de uma cartografia de caráter epistêmico é fruto de um processo de leitura e aí que entra esse elemento de certa forma conceitual e metodológico da minha postura frente a essas duas obras que é reconhecer a viagem como um processo como um processo de lidar com a cultura e como um processo de leitura de se colocar frente ao outro não como autoridade mas fazendo sempre esse exercício de alteridade de se debruçar e se desdobrar em cima dessa experiência e se transformar a partir dessa experiência em vez de apenas usar essa viagem como aspecto definidor então inclusive evocando outras produções dos próprios autores o Rui Duarte tem uma dimensão estais que é etnográfica grande tem vou lá visitar pastores por exemplo o professor da Zirkan chama atenção quando ele vai analisar o próprio desmedido ou o Helder Macedo que tem o aspecto da viagem trabalhado com relação a época comuniana a viagem iniciática que são alguns conceitos que eu vou conseguir de certa forma mobilizar na construção dessa leitura procurando os indícios que possibilitem a aproximação dessas narrativas como elaboração de uma perspectiva que venha do sul é uma elaboração de uma perspectiva que rompa um pouco com essas relações tradicionais dentro do sistema mundial em que esses saberes e esses pontos de vista não ocidentais foram em grande medida preteridos nessa relação com o outro na verdade é uma coisa que o próprio Vido Arte coloca no desmedido esse trabalho de leitura que ele faz muitas vezes é visitando os textos escritos pelos modernistas pelos estrangeiros que visitaram o Black Sanders é o primeiro dos primeiros capítulos a serem trabalhados pelo Vido Arte como forma mesmo de tentar ele mesmo como viajante como responsável por transmitir essa imagem do outro ele mesmo mapeia o que já foi produzido sobre o assunto utilizando-se dessa metodologia de inserir a viagem como método de leitura e o Ander Macedo faz isso a partir das suas próprias memórias e colocando em questão as origens e a posição o que seria assumido enquanto ideia de um império português a imagem do pai enquanto administrador colonial e a enxaqueca de certa forma marca essas figuras de autoridade um incômodo que o narrador de certa forma apresenta a partir desses deslocamentos e dessa presença das relações de poder dentro da forma como ele se entende enquanto sujeito meio que vão de certa forma corroborar o deslocamento dessa perspectiva inserindo inclusive Portugal um pouco nessa experiência de um império marginal não que isso de novo não pode prescindir aqui uma certa tendência de tentar abrandar um pouco a violência colonial do imperialismo no caso português mas pensar junto com o próprio Eduardo Lourenço que foi sempre um desejo mítico a ideia de uma projeção imagética de grandiosidade mas que na materialidade concreta da geopolítica da economia da influência da política internacional sempre colocou o Portugal sempre foi assumiu essa posição um pouco mais subalterna frente aos grandes impérios ocidentais que tinham também colônias no continente africano então esse incômodo esse espaço fronteiriço dessa experiência de fronteira diz respeito à forma como eu faço esse mapeamento de método e essa experiência de fronteira seja pelo narrador do Ander Macedo seja pelas crônicas pelo texto do Rui Duarte de Carvalho acabam fundamentando essa aproximação possível que pode não se dar no aspecto diretamente temático mas que nos ajudam a enxergar um discurso sobre o método e aqui para encerrar eu coloco que é a partir do diálogo entre a narrativa de Albert do Ander Macedo e do Rui Duarte de Carvalho que se constitui a aproximação entre os contextos de produção literária de Portugal Brasil Angola e Moçambique fundando meio que essa comunidade de olhares que se colocam do sul para o sul e a partir do sul esse diálogo incide na elaboração de uma perspectiva sobre a representação da dinâmica literária e cultural no arranjo colonial e global até a contemporaneidade que a gente fala de colonialidade aquilo que estava presente no arranjo colonial mas que continua reincindindo na forma como a gente entende as relações hoje e tendo como prerrogativo o protagonismo de um olhar questionador dessa dinâmica internacional como essas narrativas no caso são capazes de mobilizar um método de leitura que aproxime as experiências na periferia do sistema desse sistema mundo capitalista ou seja a elaboração de uma experiência de fronteira que se dá a partir desse sul global seja pela memória seja pela experiência de trânsito e deslocando um pouco daquele viés tradicional de uma literatura de viagem ou de uma literatura que remeta a um exílio a um deslocamento e que estaria dentro dos meandros da tradição colonial envolta nessa dinâmica de tentar de certa forma como o Said coloca o Said coloca tentar disciplinar o corpo do outro aqui a gente está falando de outra proposta é se inserir no mundo do outro para alcançar inclusive o seu próprio mundo que seria a finalidade do retorno do herói do poeta como o próprio Eudermacedo coloca no seu texto sobre Camões sobre Jusílias enfim seria essa a apresentação que eu tinha planejado como eu falei ainda não tem nenhuma leitura ou levantamento mais concreto das obras em si porque ainda está num momento muito iniciático da pesquisa mas que como método já indica alguns percursos que podem ser abordados ao longo do estudo mas assim já que eu encerrei a minha apresentação eu vou colocar a Júlia e o Pedro de novo aqui compartilhando a tela comigo Oi Júlia deixa eu ver se o Pedro entra Olá Olá tudo bem enfim eu estou nessa função dupla aqui eu acho que a gente já estendeu bastante o tempo mas tem uma brecha para a gente conversar um pouco eu não pensei em nenhuma pergunta muito direta a ninguém porque eu também estava apresentando mas eu acho que puxando o que eu falei e o que foi apresentado por vocês eu acho que essa que essa forma como os nossos textos de certa forma estão tratando sobre um olhar sobre um espaço acaba sendo interessante para se pensar essa dinâmica inclusive sobre a história e sobre as identidades sobre as tradições acho que o trabalho do Pedro tinha muito inclusive desse impertexto com a religiosidade com uma cosmovisão específica e a Júlia o texto da Júlia na verdade me chamou muita atenção achei maravilhoso porque eu entendi meio assim foi uma coisa que me brilhou na cabeça na hora mas eu não sei se faz muito sentido você falou daquela cena que a água se levanta e eles vão é quase como se fotografasse o que tivesse embaixo você falou das ruínas e como se vão olhar sobre as ruínas achei maravilhoso porque parece que ficcionalmente está meio que trapaceando com o anjo do Benjamin porque o anjo do Benjamin não tem muita opção ele está sendo empurrado mas a máquina fotográfica ela consegue estancar aquele momento sobre a imagem que está sendo colocada de certa forma o progresso desenfreado que incomodava que estava imerso na imagem do anjo do Benjamin é meio que suspenso para uma estratégia para uma máquina pelo menos então acho que essas relações com a história e como elas são recrutadas ou mobilizadas literariamente acho que ganham muita potência tanto no trabalho da Júlia quanto no trabalho do Pedro pela forma como eles vão ressignificando essas imagens inclusive essas aproximações entre as tradições africanas da Calunga e a forma como a visão ocidental estigmatizou os povos a partir de uma justificativa religiosa da marca do Filho do Noé acho que também acaba atravessando essas experiências literárias que significam essas dinâmicas o que vocês acham se faz sentido na cabeça de vocês sim eu acho que eu também encontrei uma semelhança entre os nossos trabalhos que ficou muito interessante e eu pensei na epígrafe que eu usei que dialoga muito com o trabalho do Pedro e essa questão da relação com a história e a visão do espaço isso foi bem interessante e algo que me chamou muita atenção na fala do Pedro foi quando ele falou dos signos de campo que de certa forma vai ser também pensado nesse trabalho que você está desenvolvendo do João que é pensar esses espaços essa experiência de fronteira essa experiência plural e essa perspectiva do sul e é interessante que ontem na chamada com a Paula na palestra com a Paula ela falou sobre o vir de um sul e ela elempou algumas coisas que você acabou falando aqui também hoje que é essa questão da perspectiva do sul da questão da comunidade imaginada da temporalidade dos elementos compartilhados no caso a literatura que são signos de Kahn são palavras de Kahn são uma espécie de submundo são uma espécie de realmente desse sul que acaba se tornando uma realidade realçada como vai citar a Sontag na literatura e eu acho que também as palavras que você usou João sobre autoridade e alteridade isso me marcou muito porque essas viagens do Rui e essa viagem do Hélder Macedo não são viagens numa perspectiva do que você falou de definir o outro pelo espaço mas são viagens que estão totalmente abertas ao processo de alteridade de pensar esse espaço da fronteira de pensar as próprias dobras da fronteira poetizar essas fronteiras e quando você citou o desmedido do Rui que você citou aquela parte do encontro entre o Distrito Federal com Bahia e Minas Goiás e isso é uma uma experiência de fronteira se parar para imaginar então essa experiência de fronteira ela está ali dentro de desmedida mas também está em outras obras como você falou eu acho que quando você falou do do volar visitar pastores é de certa medida uma experiência de fronteira esse trabalho etnográfico do Rui então acho que o seu trabalho está ganhando um corpo está seguindo um caminho muito interessante e aquilo também que eu tinha conversado com você na faculdade esses dias sobre o narrador o narrador de partes de África e o narrador de desmedida para pensar essa questão da autoficção da meia ficção que vai ser muito presente tanto nos dois tanto quanto no Hélder quanto no Rui mas eu acho que a gente hoje conseguiu costurar falas que pensam esses signos de Kahn que pensam esses espaços e João eu queria te fazer uma pergunta João você está aí? acho que travou a imagem ele pode ter caído não está aí? acho que eu voltei voltou vocês estão me escutando? sim a internet está falhando mas eu ouvi a grande maioria do que se falou é que eu queria te fazer uma pergunta esse artigo que você falou do Shino Wachebe é aquele a imagem de África o racismo no coração das trevas? eu acho que está lá eu tenho quase certeza que está lá mas eu também acho que foi um testemunho que ele deu também acho que foi com o tempo porque ele foi educado acho que tem um pouco sobre isso na educação porque ele foi educado com essa literatura com esse tipo de relato então a forma como ele falava a partir de um tempo eu comecei a me reconhecer como outro e não como narrador ele começou a deslocar essa perspectiva então é isso é a forma como ele lida com a narrativa do Conrad que tem um certo peso de determinação de autoridade sobre o outro e que ele passou a reconhecer eu acho que o Rui Duarte e o Ander Macedo estão propondo outros caminhos e de fato é uma eu acho que a própria Paula Tavares fala disso é uma questão do Rui Duarte com o sul de valorizar essas imagens os pastores estão no sul a própria Paula Tavares tem um pouco dessa questão do sul ela tem umas imagens sobre eu acho que tem um poema que ela fala que o sujeito fala que vai para o sul saltar o cercado uma imagem de liberdade algumas questões de se encontrar a partir desse sul global eu acho que tangencia também um pouco dessa leitura que o Pedro propôs do Castrolhos de inclusive inserir ele dentro de uma releitura dessa dinâmica histórica que vai desmistificar essa marca do campo ou pelo menos mostrar que ela não é essas vozes que foram marcadas na verdade elas tinham muito valor e muito a transmitir acho que de fato tem um estigma criar ouça um estigma para a experiência econômica sim sim exato e muito bom o que você falou sobre o Atlas de Memórias porque desmedida é muito isso desmedida e partes da África também estabelecer uma sim estabelecer uma cartografia por meio dessas memórias do viajante e essa questão do Anjo e do Benjamin muito bem pensado eu não tinha pensado mas agora que você falou sim exato acho que a alegoria do Anjo é isso ele está virado para trás mas ele não consegue parar naquilo ele está sempre sendo empurrado para o futuro mas a máquina fotográfica ela suspende esse tempo quando você falou que levantou-se as ruínas e tiraram as fotos pareceu meio que uma é a trapaça da língua é a trapaça na linguagem que vai permitir justamente romper esse avanço descontrolado do tempo sim e por um momento aquelas águas secam o mar fica seco e a gente consegue ver o fundo do mar que tem lá que é um retrato do oceano Índico e o mar que está seco é exatamente isso a gente tem que lidar com aquilo aquilo está acontecendo o fenômeno ali a vida toda para em volta daquilo para poder se observar já que essa realidade está muito realçada eu acho que tem muito de se desvelar também você tratou do oceano Índico mas quando o Pedro falou da calunga de trazer essas vozes ele também está desvelando aquilo que está que foi historicamente de certa forma suplantado no Atlântico pelo peso do tráfico do escravismo todo o processo de escravização do povo africano então querendo ou não é um poema que vai também desvelar um pouco dessa história e fazer uma arqueologia dessas ruínas que foi o que você falou que vão propor arqueologias de ideias de sentidos de algo que era marcado por um sentido negativo por conta da perspectiva mas que agora cria ganha outra forma começa a ganhar outra forma a partir do pastoral de uma esposa sim exatamente vou dar uma olhada aqui nos comentários do chat não sei se o Pedro quer falar alguma coisa comentar alguma coisa eu estou com poucos poucos comentários assim na cabeça acredito que foi muito mais um exercício de observar e realmente aprender foi uma aula muito interessante para mim até porque por mais que como a Júlia falou tenha costurado bastante eram assuntos que para mim estavam completamente leigos uma coisa muito nova eu já tinha escutado algumas coisas inclusive a primeira coisa que eu pensei quando a Júlia falou do mar secando foi a foi lembrada de Deus e o Diabo na Terra do Sol do sertão que vira mar e o mar que vira sertão então acho que é isso por mais que seja uma coisa distante eu acho que está dentro da mesma chave de pensar nas mudanças e de pensar nesse viés social da mudança acho que interessante Pedro eu gostei muito quando você trouxe a Conceição Evaristo achei que você trouxe uma boa um bom aporte para você conseguir lidar com os conceitos achei muito interessante uma boa metodologia Obrigado eu acredito que é muito importante muito interessante trabalhar com Evaristo porque assim eu não não projetei o texto aqui mas se formos checar a referência bibliográfica a gente percebe a escassez de autoras a escassez de vozes femininas para trabalhar com isso então esse esse cânone estabelecido esse cânone masculino que ficou assim para trás esse sentido de só trabalhar com autores masculinos acho que é muito interessante trazer essas novas ideias essas novas perspectivas para quebrar essa questão esse estigma mais um estigma mais um signo presente inclusive na academia sim não é deixa de ser uma uma revirada epistemológica também que a gente está propondo aqui o método de deslocar esses conceitos que já foram engessados no século XIX no século XX que agora passaram a ser deslocados inclusive quando a gente resgata esses poemas essas leituras essas narrativas mais antigas mas que já carregavam lá essa marca da crítica do certo incômodo com o status que estava de certa forma com o cânone e o que for com o que estivesse empreendendo uma certa relação de poder naquele momento aí a literatura consegue meio que criar as fissuras nesses esses esses grandes monólitos esses grandes monumentos à autoridade então é isso gente eu dei uma olhada aqui bastante vários elogios mas nenhuma pergunta direta a gente já estendeu bastante a nossa conversa eu achei que isso é uma coisa breve até falei com o pessoal da mesa que a gente ia ser rapidinho a gente está chegando quase a duas horas deu pano para a manga a conversa então eu vou já encaminhar para o encerramento até porque se chegar duas horas de vídeo ninguém assiste no YouTube vídeo de duas horas então é bom gente daqui a pouco as pessoas estão dividindo nosso vídeo em duas três fragmentos diferentes mas aproveitar para agradecer novamente por todos que estiveram aqui presentes pela mesa que os nossos debatedores palestrantes que se pontificaram e apresentaram suas pesquisas e suas leituras a todos que estão nos vendo agora que vão nos ver depois lembrando de se inscrever no canal do Real Gabinete inclusive convidando a quem estiver escutando a gente ou vendo a gente a entrar nos arquivos para os outros lá tem os outros vídeos dos outros encontros do uso brasilidades e demais programas do Real Gabinete não sei se alguém quer fazer alguma consideração final se despedir agradecer Júlia Pedro novamente agradecer eu só queria falar só de mais um ponto bem rapidinho o que você estava falando de fronteira e é exatamente sobre essa quebra de fronteira que a Conceição Evaristo trata nesse espaço de terreiro brasileiro então essa construção de uma pequena África dentro do Brasil dentro desse ponto de vista religioso essa falta de fronteira e essa reprodução por meio da oralidade então eu queria só fazer esse pontinho sim de fato é uma ponte sobre o Atlântico é uma cultura que vai fazer uma ponte sobre o Atlântico que é uma fronteira de água entre dois continentes o Pobie Roy eu acho que te traz um pouco disso naquele Atlântico negro do livro dele é um pouco do contato que a gente constrói entre essas duas concentrações de terra e esses dois povos separados por séculos de existência que vão se reencontrar e não se reencontrar mas sobreviver enquanto cultura por séculos por muito tempo e Júlia quer ser despedida? É muito obrigada muito obrigada novamente e acho que a gente pode encerrar então agora pode então tá gente boa tarde a todos estejam todos presentes para a semana para o nosso próximo encontro muito obrigado muito obrigada tchau tchau obrigado boa tarde